Oi, oi pequenos, tudo bom com vocês? Eu espero muitíssima que sim, e no vídeozinho de hoje, como vocês viram aqui no título, eu estarei falando pra vocês e o telas que sumiram, né? E eu sinto muitíssima falta, e eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, mas agora, sem mais delongas em relações, vamos para o vídeo. E gente, essa daqui é meio que a parte 2, eu esqueci de falar pra vocês, pois eu já gravei esse vídeo há um mês, sabe? Onde eu falava algumas yutelas, então se vocês quiserem assistir, tá bom, porque lá tem mais yutelas que sumiram, e eu tô sentindo muita falta até hoje, mas enfim. Bom gente, a primeira yutela é a Thay, a Elibithay. Ela falou que ela ia voltar, não sei se ela vai postar vídeo, mas enfim gente, ela tinha aquela falas terça-feira, não sei. Mas sério gente, ela é completamente perfeita, eu tô com muita saudade dos videozinhos dela, da voz dela. Sério, ela é muito caprichosa gente, sério. Você entra no canalzinho dela e você pode reparar, porque em todo estilo que ela entra, ela sempre deixa, sabe? Ela sempre deixa tudo bem perfeitinho, então tô sentindo muita saudade dos videozinhos dela, e enfim. Bom gente, a próxima é a Lia, Rei Caterine. Sério gente, faz um mês que ela não posta, os videozinhos dela serão completamente perfeitos. Eu não sei se ela desistiu, ou alguma coisa assim, eu espero que não. Não sei. E sério gente, quando teve uma época no meu canal há um tempo, que eu me inspirei muito nela, tipo, nessa era dela aqui, tipo, Eu me inspirei muito, sério, vocês não tem noção, foi, tipo, mega muito, me inspirei muito, muito, muitíssimo no canalzinho dela. E eu sinto muito falta dos videozinhos dela, porque também eram muito perfeitinhos. Bom gente, a próxima é a Amy, Rei Caterine. E enfim gente, faz dois meses que ela não posta, se eu não me engano. Sim gente, faz dois meses que ela não posta. E sério, ela é perfeitinha demais gente, os canalzinhos dela é muito perfeito. Eu não sei porque que ela sumiu. Não sei se ela falou e eu vi, eu esqueci. Mas enfim, sério, ela faz muita falta, eu queria muito mesmo que ela voltasse. Bom gente, a próxima é a Rei Caterine. Eu não sei se eu falei certinho o nome do canalzinho dela. Mas enfim gente, ela era... Ela é, na verdade, perdão. Super perfeitinha. Mega perfeitinha. E eu não sei o que que aconteceu. Tipo, ela não respondeu a minha mensagem no Instagram. Ela, os vídeos do canalzinho dela sumiu. E tipo, ela não tá postando mais nada. Eu não sei o que que aconteceu, né gente. Mas eu espero que ela volte logo. Porque ela é completamente perfeitinha. Bom gente, a próxima é a Alice e a Cristalina. Eu não sei se eu falei certo. Eu não sei se eu falei certo. Mas enfim gente, sério. Meu Deus, buguei. A edição maravilhosa. Mas enfim. Sério, ela é perfeitinha. O canalzinho dela é perfeita, sabe? Eu tenho o número dela. A gente não conversa muito. Só que tipo assim. Mesmo eu tendo o número dela, gente. Não é a mesma coisa que ver os videozinhos dela. Ou ver a voz dela. Que é maravilhosa. Eu não sei. Faz um mês que ela não posta. Eu acho que ela ia recomeçar. Não sei se ela desistiu. Eu espero que não. Porque, sério. Ela é muito talentosa. E enfim. Bom gente. A próxima é a Rei Encantadas. Ela é muito lindinha. Perfeitinha. Completamente maravilhosa. E faz um mês que ela não posta. Eu não sei o que aconteceu, gente. Espero que ela volte logo. Porque ela é completamente talentosa. E merece muito realizar todos os sonhos dela. E enfim. Bom gente. A próxima é a Rei Toninha. Se eu não me engano. Eu falei dela no outro videozinho também. Só que o que acontece. Ela tinha sumido, né. Que ela ficava inativa. E ela voltou. Só que ela sumiu de novo. Eu não sei o que aconteceu, gente. Sério. Ela é incrivelmente perfeita. Eu me esperei bastante no canalzinho dela. Olha essas capas, gente. Sério. Que perfeição. Gente. Tô muito lerda. Mas enfim. A voz dela. Vocês puderam ouvir. Nossa, gente. É magnífica. Sério. Então. Eu não sei. Ela falou que. Quer dar um tempo. Não. Ele ia dar um tempo, não. Eu queria ter vídeo todo dia. Meu Deus. Tudo errado. Mas. Sério. Eu queria muito que ela voltasse e tudo mais. Porque eu amo muito o canalzinho dela. E enfim. Bom, gente. A próxima é a Race of T-Pop. Eu não lembro se eu falei dela no outro video. Mas enfim. Completamente perfeita. E eu tô sentindo muita falta dos videos de disponibilizando dela. E enfim. Gente. Essa capa aqui tá. Esse video tava sem capa. Não tava? Esse video dela aqui. Olha. Enfim. Paranoias. Mas enfim, gente. Eu queria super que ela voltasse com o canalzinho dela. Eu não sei o que aconteceu. Tem muitas jutelas. Que na época que ficaram inativas. Eu não tava muito ativa no canal. Então acabou que eu não vi. Tipo. Se elas falaram. Por que elas iam sumir. Infelizmente. Mas eu queria muito que ela voltasse. Mas bom, meus pequenos. Essas foram as jutelas. Provavelmente deve ter mais jutelas. E enfim. Se vocês quiserem. Eu posso fazer a parte 3. Porque. Talvez eu não tenha lembrado. Não visto alguma, né? Mas enfim. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo video. Tchau. Tchau. Tchau.